O Campo de Santana conquistou um novo status com o estabelecimento da corte. Antiga área em que escravos e libertos faziam seus folguedos e edificavam as capelas de suas irmandades, como a Igreja de Santana, ganhou um jardim com cerca de madeira e um chafariz com água encanada, do Rio Maracanã. Em 1811, iniciaram-se as obras do quartel que alojaria as tropas dispersas pela cidade. Sete anos mais tarde, foi inaugurado o Museu Real. Arenas de touros eram montadas em tempos festivos, como em 1817, para as comemorações do casamento de Dom Pedro com Dona Leopoldina e, no ano seguinte, para a aclamação de Dom João VI. Ao lado do jardim erguia-se uma tribuna utilizada pela família real, como pode ser visto na gravura de Toné. Amém. 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 Amém.